Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é um canal que você fica por dentro, fique informado de tudo que é lançamento imobiliário aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o Bios Veleiros, mais um lançamento na zona sul da cidade, dessa vez quem está trazendo é a Vibra, um produto bem diferenciado dos que a gente encontra aqui na região, Veleiros está exatamente entre a Avenida Atlântica e entre a Marginal do Pinheiros, um lugar que tem tido bons lançamentos, diversos produtos subindo por aqui, as construtoras apostando forte, já que é uma ótima localização da zona sul, você vai estar às margens da represa Guarapiranga, vai ter uma vista bem bonita, muita área verde, natureza, possibilidade de respirar um ar puro, mesmo morando na cidade de São Paulo. Detalhe que esse empreendimento foge um pouquinho dos padrões dos últimos lançamentos, muito produto do segmento econômico, com aquela metragem mais compacta, plantas de dois dormitórios, o Bios Veleiros vem com plantas maiores, opção de suíte, opção de três dormitórios, além de uma área de lazer incrível, vai parecer que você está num clube, mas você vai estar dentro de casa, no seu novo apartamento, localização bem estratégica, você tem por perto a Ponte do Socorro, a Marginal Pinheiros, o SP Market, muita conveniência também, padaria, diversos tipos de serviço, realmente um produto incrível, uma região que tende a se valorizar bastante e que já vem se tornando um dos melhores endereços da zona sul, principalmente para quem está em busca de custo-benefício. Produto apresentado, vamos agora conferir as plantas do Bios Veleiros, já que a planta é um grande destaque aqui desse projeto, ela é diferenciada em relação aos outros empreendimentos no entorno, e aqui você vai ter planta com opção de suíte, vai ter churrasqueira na varanda, então bora conhecer logo esse seu futuro apartamento, vou começar passando a planta mais econômica, que é uma planta de 47 metros quadrados, dá uma olhadinha na configuração desse apartamento, você consegue visualizar já os dois dormitórios, do lado esquerdo da sua telinha, um dormitório ao lado do outro, na parte de cima você tem um banheiro, banheiro que vai abastecer esses dois quartos, do lado direito o espaço de sala, sala está integrada com a cozinha, e embaixo você confere a varanda, um ótimo espaço de varanda, dá para colocar uma mesa, dá para deixar a área de serviço, e dá para instalar uma churrasqueira, o apartamento já vem com churrasqueira, carvão entregue pela construtora, próxima planta, 50 metros quadrados, dá uma olhadinha no apartamento, um pouquinho maior, você consegue perceber a diferença, que é o segundo banheiro, na parte de cima do lado esquerdo, você consegue visualizar os dois banheiros, um do ladinho do outro, o mesmo tamanho, tem os quartos abaixo, e a mesma coisa da planta anterior, o espaço de sala integrada com a cozinha, a varanda, excelente, 50 metros quadrados aqui no Bios Veleiros, bora para a próxima, está chegando agora uma planta de 52 metros quadrados, um pouquinho maior também, mas as mesmas características, dois dormitórios, sendo um deles a suíte, você tem os dois banheiros, o espaço de sala, dá para instalar uma mesa maior de jantar, você ganha mais espaço nesse apartamento, varanda com churrasqueira também, para você reunir os amigos, fazer aquela carninha deliciosa, apreciando o visual incrível que você vai ter nesse apartamento, e finalmente chegando agora, a maior planta do Bios Veleiros, a planta que com certeza vai ser a mais disputada desse empreendimento, que é uma planta de 66 metros quadrados, você tem três dormitórios na Zona Sul de São Paulo, raridade de encontrar no mercado, do lado esquerdo você vê a suíte master, você tem um banheiro com janela, vai te permitir ventilação natural, tem um bom espaço para armários, em cima o segundo dormitório, e do lado do quarto principal, o terceiro dormitório, em cima você confere o banheiro, e do lado direito, sala, cozinha, uma boa mesa de jantar, e embaixo, uma bela de uma varanda, do mesmo tamanho das outras, que vai dar para você reunir os amigos, fazer aquele churrasco, e aproveitar ao máximo, uma planta dessa, um apartamento incrível, como o Bios Veleiros. planta ok? Vamos agora então conversar um pouquinho, sobre os valores aqui, do Bios Veleiros, esse é um futuro lançamento da Vibra, então a gente ainda não tem tanta informação, a respeito dos preços, a tabela oficial vai sair, somente no dia do lançamento, eu já estou trazendo esse vídeo bem antes, porque eu sei que é um produto, que está em falta aqui, na Zona Sul de São Paulo, no entorno a gente não encontra, nada muito parecido, o maior concorrente acaba sendo, o Vivaz Prime, Rio Bonito, projeto incrível também, da Vivaz, já foi lançada as duas fases do projeto, essas duas fases vendeu super bem, já está difícil encontrar, unidade num preço, mais acessível, a oportunidade agora fica para o Bios Veleiros, estou já fazendo esse vídeo para você montar a sua pastinha, enviar a documentação aqui para o meu WhatsApp, e pode contar com a assessoria do APTV, a gente vai te ajudar em todos os passos, vai fazer simulações, explicar para você direitinho como funciona a compra desse apartamento, até porque é diferente dos apartamentos, Minha Casa Minha Vida, esse é um tipo de financiamento que você vai fazer pelo SFH, vai financiar somente na entrega das chaves, mas fica tranquilo, eu te dou toda a assessoria que você precisa, e te ajudo em todo o processo de compra, de qualquer forma, vamos montar essa pasta, porque vai ser uma correria, vai ter muita gente querendo esses apartamentos, pelo que eu conversei com a Vibra, algumas fontes me passaram valor a partir de 380 mil reais, acaba sendo uma ótima oportunidade, mais acessível que o projeto da Vivaz, você vai ter um fluxo de pagamento bem maior, fora a localização, que na minha opinião, é melhor aqui na Vibra, então bora aproveitar, vamos agilizar logo essa pasta, e fica ligado aqui no APTV, estou sempre trazendo muitas novidades, muitos lançamentos aqui, da Zona Sul de São Paulo, conto com a audiência de vocês, um grande abraço a todos.